Olá, queridos amigos, eu sou Altino Majeste, estamos aqui na Alemanha tendo um bate-papo com uma pessoa muito especial. Eu vou começar a nossa conversa com uma frase que é um pouco antiga, pouco batida, mas creio que seja a frase mais apropriada para a nossa conversa. Grandes perfumes estão em pequenos frascos. O grande perfume de que falamos é o Evangelho e o nosso pequeno frasco, irmã Aila Pinheiro de Andrade, que está na Alemanha, na Áustria e no Liechtenstein, para uma série de diálogos interreligiosos, com várias casas, com vários grupos e nós temos a oportunidade de bater um papo com a Aila Pinheiro de Andrade, a nossa maninha, esse tiquinho de gente que completa o nosso coração. Então, Altino, obrigada pela conversa, espero que realmente essa minha estadia aqui nesses países possa ampliar um pouco aquilo que eu já ando fazendo no Brasil, que é o diálogo interreligioso, quero dizer que esse momento é muito importante para o objetivo da minha congregação religiosa, o Instituto Religioso Nova Jerusalém. E acho que estou realizando um sonho do padre Caetano, nosso fundador, da nossa comunidade, do nosso instituto, que acreditava no estudo bíblico e acreditava que o Brasil poderia contribuir com os outros continentes, levando o evangelho de Jesus dentro de um diálogo, de uma perspectiva mais ampla, que todos possam contribuir com suas interpretações, suas visões da Bíblia, não é? Então, eu me sinto muito agradecida por estar aqui, agradeço a Deus por esse momento e também as pessoas que me ajudaram a estar nesse momento tão importante para mim como pessoa e como religiosa. Que bom, Aila. É uma alegria para nós tê-la aqui nesse momento, vivenciando e nos ensinando com tudo isso. Para quem está assistindo Aila Pinheiro de Andrade pela primeira vez, Aila é professora, tem um monte de DVDs, um monte de seminários, de palestras. Mas, como ela mesmo diz, Aila, a serva de Cristo. Tá bom? E, Aila, mas então fala um pouquinho para nós da sua vida religiosa, onde que são os seus trabalhos, o seu instituto. O meu instituto nasceu em Fortaleza, no Ceará, e lá está a sede, a casa que a gente chama Casa Geral, Matriz. Nós também estamos, nós irmãs, porque tem também os padres, mas vou falar especificamente mais das irmãs. Nós estamos também em Minas Gerais, em Vespasiano, em Teresina, no Piauí, e Mossoró, Rio Grande do Norte. Temos por objetivo o estudo das Sagradas Escrituras e o ensino e o aprofundamento das Sagradas Escrituras. Vejo que isso é muito mais forte, muito mais enriquecedor quando é feito dentro de um diálogo interreligioso. Aila, nas suas conversas, nos seus diálogos, o seu foco é sempre o Evangelho. O centro da sua conversa é Jesus. Mas você sempre está buscando e você sempre dá exemplos do seu pai e da sua mãe. Nós temos coisas clássicas já, o exemplo da sua mãe com a varinha de goiabeira, que é uma coisa que caiu no gosto popular, que ela resumiu toda a história ali do perdão em uma varada de goiabeira. Você sempre fala da poesia, do sorriso, do carinho do seu pai também. E dos seus irmãos, claro. Estou falando pai e mãe porque a gente ouve mais falar deles. Mas a sua família foi e é a base de quem é você e do seu trabalho, Aila? Foi o seu primeiro berço? Foi a sua primeira lição? Eu acho que eu aprendi realmente os elementos básicos do cristianismo com a minha família. É uma família que me ensinou a perdoar, me ensinou a ser honesta, me ensinou a me sensibilizar com as dificuldades e os problemas das outras pessoas, mesmo das pessoas desconhecidas. Foi na minha família que eu aprendi a dialogar e respeitar todas as pessoas. A minha mãe sempre foi bem dura nesse ponto. Nós não podíamos desrespeitar as pessoas, ser violentas com as pessoas. E criança, eu fui uma criança bem difícil, adolescente difícil também, mas que ela conseguiu me moldar, não é? E devo muito aos meus pais pelo exemplo que antes de ensinarem com palavras, eles sempre foram um exemplo e o modo como eu dialogo é através das escrituras, mas numa leitura das escrituras bem cotidiana, bem vivencial, porque a Bíblia fala muito de pessoas e pessoas que se relacionam com Deus, mas é a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas. Então, a partir daí da vida, a vida familiar, a vida de trabalho, a vida de amizade, eu envolvo, porque é assim que é a Bíblia. A Bíblia fala disso. De pessoas reais, do dia a dia, de conflitos familiares, sociais. Que têm conflitos, pessoas que erram e mesmo assim são escolhidas por Deus, pessoas que vão errando e acertando, vão progredindo. Então, é um tipo de leitura bíblica que aprendi na Nova Jerusalém, no meu instituto que eu pertenço, que é uma leitura bem consistente, porque o que está por baixo de todo aquele texto da Bíblia é realmente a vida das pessoas, vida concreta de pessoas que têm nomes e são citadas e a vida delas é contada. Aí, depois dessa preparação toda, familiar que você recebeu, dessas experiências, você decidiu casar-se com Jesus e fazer parte de uma família universal. Como que foi essa sua decisão? Teve medos, dúvidas? Você que escolheu, foi a religião que te escolheu? E quando você olha para o seu passado, o que você vê nesse percurso até agora, dessa sua escolha? O que eu vejo de mais forte do meu passado é a vida na família, com amigos e na igreja. sempre fui, desde criança, por vontade própria, uma pessoa que convivia dentro da igreja, com irmãs e padres e foi com eles que eu aprendi a falar em público, foi com eles que eu aprendi a parte, digamos assim, as primeiras noções de estudos bíblicos, também de estudos sobre a realidade, sobre o contexto histórico, não é? Nós sabíamos, nós não éramos jovens alienados, nós participávamos de grupos de jovens e éramos instruídos sobre o momento que nós estávamos vivendo, até mesmo o momento político que nós estávamos vivendo. Então, eu aprendi muito com esse envolvimento meu com a igreja, minhas lembranças de juventude são todos dentro da igreja, com um grupo de jovens, dentro de grupos de jovens e de serviço. Devo muito às irmãs dos pobres, Santa Catarina de Sena, essa dedicação que elas tinham aos pobres, eu fui uma criança pobre que elas ajudaram, não é? E assim meus irmãos também. Então, eu gosto de ser católica, não consigo me imaginar não sendo católica e poderia ter sido uma católica me casando, constituindo família e era nisso que eu pensava. Sempre tive muito desejo de estudar, trabalhei como funcionária desde cedo, desde a adolescência e pensava em cursar a faculdade e até a pós-graduação, isso sempre foi meu sonho. Então, eu fui uma jovem normal, não é? Tive um paquera que foi algo que eu pensei até que se poderia ter a possibilidade de algo mais sério quando eu estava estudando o ensino médio, mas tinha sempre dentro de mim aquela vontade de me dedicar 100%. E sabia que, constituindo uma família, pelos textos mesmo de Paulo, na primeira carta aos corintios, que eu já meditava muito sobre isso, quem forma uma família tem a primeira obrigação com a família. Então, e quem não forma uma família, cuida das coisas do Senhor. E as coisas do Senhor, entre isso que pertence ao Senhor, tem os pobres. Então, eu acho que eu queria uma dedicação 100%, sem nenhuma, nada que pudesse me segurar, nada que pudesse me impedir de ajudar mais, de estar disponível totalmente. Esse desejo de me entregar totalmente a uma causa, de ter total disponibilidade, foi o que mais me motivou a entrar para uma vida religiosa. Então, eu pensei muito e conheci alguns institutos, mas eles não me chamaram muito a atenção. Mas no dia que conheci o padre Caetano, lá em Fortaleza, fui para um retiro no Carnaval, um retiro para jovens, e o conheci e ouvi explicando a escritura, então fiquei encantada. E ali eu já botei essa ideia na cabeça. E tive que amadurecer, porque ele não deixou entrar logo. Mas a vontade era imediatamente me dedicar. Agora, teve dois anos de discernimento que ele pediu antes de eu entrar. Maíla, estava até aqui na pauta para a gente falar disso mais adiante, mas como você já falou do padre Caetano, e como você sempre fala, você sempre o menciona, ele foi para você na sua formação, e eu acho que eu não vou exagerar se eu fizer essa comparação, ele foi para você o que Gamaliel foi para Paulo? Eu falo com aquela segurança, com aquela retidão em relação à palavra? Eu, quando encontrei o padre Caetano, ele reunia, em uma só pessoa, aquilo que eu tinha visto em várias pessoas dentro da igreja. Ele é o homem que adotou crianças, crianças ófanas. Há 44 crianças, não é? 54 crianças, com a adoção, com o sobrenome dele e tudo, mas passaram mais de 200 crianças por lá, que nem todos ele adotou. Então, ele foi o pai daquelas crianças, daquele bairro mesmo, para as crianças que tinham pais, mas os pais trabalhavam, elas ficavam soltas o dia inteiro, então iam lá para a congregação. Ele era um intelectual, um estudioso da Bíblia, formado no Instituto Bíblico de Roma, conhecedor de vários idiomas antigos, como hebraico, garítico e grego, obviamente, e era uma pessoa de vida de oração, de ficar num silêncio meditativo, que realmente era bonito vê-lo no silêncio, meditando, né? Ele ficava com um rosto até diferente, de tanta paz que a gente não estava nele. Então, ele reunia essas coisas que aqui e acolá eu vi em um e outro, não é? E isso me dá, ele realmente marcou muito a minha vida. E duas pessoas marcaram. Antes da minha infância foi a irmã Justina Nutt, que é italiana, e desde muito jovem isso foi para a congregação e foi mandada ao Brasil, e aí você se sentia mais brasileira do que italiana, porque ela vivia em função dos pobres. Isso me chamou a atenção. E o outro foi o pai do Caetano, não é? O Aila, desculpe. E o engraçado é que as duas pessoas que mais te marcaram vieram, foram para o Brasil, né? Da Europa, e você hoje está vindo fazer aqui aquilo que eles foram fazer lá. Ou seja, a sementinha deu frutos, né? Isso é muito bom. A nossa conversa, uma vez que a Aila já está apresentada, que a gente já está sabendo um pouquinho, ela não vai ter uma sequência de conversa, porque eu pedi a alguns amigos que enviassem algumas perguntas à Aila, ok? E, então, tem coisas que são minhas e tem coisas que são de outras pessoas que eu direi. Vou começar, então, a falar um pouquinho do tempo, que foi um estudo maravilhoso que você fez. E você, claro que a gente não vai ter tempo para falar tudo, mas só para a gente dar uma pincelada, o Eclesiastes diz que há um tempo para tudo. E você usou uma frase que me chamou muito a atenção, que você disse que o tempo cabe na eternidade, mas que a eternidade não cabe no tempo. E hoje nós vivemos correndo muito e dizendo que eu não tenho tempo para nada. Esse foi um estudo que me surpreendeu. Eu sou uma pessoa que tem muita atividade, então eu senti a necessidade de ter um tempo para me acalmar, para meditar, para refletir melhor as coisas sobre o que eu andava fazendo. Eu me senti, de repente, dispersa em muitas atividades mesmo. E essas atividades são importantes porque elas são atividades pelo reino, para o reino. Mas também notei que nos evangelhos, Jesus se retira para orar, apesar de ter muita gente procurando. Então, ele evitava de se dispersar naquela imensidão de atividades. Então, primeiro eu parei um pouco e fiz um retiro e saí com essa... Eu pensei que talvez eu pudesse partilhar um pouco sobre isso com as pessoas. Então, fui para Campo Grande e então resolvi fazer a palestra e usei alguns conceitos filosóficos, porque eu também já fiz filosofia e gosto muito. Então, usei alguns conceitos filosóficos procurando deixar a palestra o mais simples possível, mas acabou que a palestra tomou uma dimensão que eu não esperava. E hoje se fala muito dessa palestra da Tempo ao Tempo, que está no YouTube, não é? Para quem não viu, nem ouviu. E as pessoas me pediram já várias vezes para falar disso e eu fico mais... Não consigo falar mais da mesma forma que falei, né? Mas vou adaptando, né? E uma das palestras aqui que me pediram foi essa, que eu tentei mudar totalmente, mas seguiu o objetivo. Seguiu o objetivo. Olha, quem ainda não assistiu Dar Tempo ao Tempo, não perca a oportunidade. Não percam o tempo. Assistam. Aí lá, num outro estudo seu, você falou uma outra coisa que me chamou muito, muito a atenção. Não só a mim, mas a várias pessoas, porque foi um conceito, embora grande parte das pessoas já conhecessem, mas a gente nunca tinha tocado nesse assunto diretamente. Que quando você falou da questão da sexualidade, e que foi uma coisa maravilhosa do seu ponto de vista, muito humano, muito solidário e muito sensato com o que você falou. Que as pessoas estão confundidas e pensando que a sexualidade está resumida na genitalidade, né? Que as pessoas estão preocupadas com a vida íntima dos outros, sem se preocuparem com a sua reforma íntima, né? Como se todo o amor ou a ira de Deus estivessem voltados para a nossa genitalidade, e não para a nossa condição e as nossas escolhas morais, acima de tudo, né? Então, fala um pouquinho para nós, Aélia, dessa diferença entre sexualidade e a genitalidade. A sexualidade é uma característica da nossa psiqueira, não é? É da nossa alma. E isso aí a gente vê muito na filosofia. E envolve diversos aspectos, não é? Há um modo de ser no mundo feminino ou masculino, independente do tipo de corpo que nós temos, da genitalidade que nós temos. Então, a gente percebe características no homem de sensibilidade, de poesia, e isso é basicamente uma característica feminina, que se expressa em alguns homens. E algumas mulheres são duronas, né? Tive exemplo disso em casa, são muito determinadas e disciplinadoras. Isso é mais uma característica masculina. Então, são modos de ser, modos de entender as coisas, de se posicionar e tudo isso independe da genitalidade. E nós vivemos a nossa sexualidade no relacionamento de amizade, no relacionamento familiar, no modo em como nós entendemos o mundo, não é? Então, isso aí a gente vive tudo isso. Então, por exemplo, eu que sou celibatária, sou uma freira, não me casei, não quer dizer que eu não vivo a minha sexualidade. Eu não a exerço através da genitalidade. Isso aí foi a minha opção. Porque uma genitalidade que não produz os frutos do amor, não é? Então, que não é uma dedicação ao outro, é uma solidão a dois, não é? Uma solidão a dois. Uma solidão a dois. Então, como eu me decidi ter uma disponibilidade para o serviço, por isso sou irmã de todas, a minha família que eu constituía, são todas as pessoas. Como Jesus disse, quem é minha irmã e meus irmãos, minhas irmãs, são os que escutam a Palavra de Deus. São os que estão aqui comigo, são os que precisam de mim. Então, alguma vez eu falei isso, não é? E que a pessoa tem que ter uma maturidade afetiva da sexualidade. A nossa sexualidade, como as próprias características da alma, ela é aberta, ela vai se constituindo ao longo da nossa vida, não é? Nós vamos amadurecendo no âmbito da sexualidade. E uma das formas é só a questão da genitalidade. Então, as pessoas hoje confundem muito. Acho que sem a relação sexual, não há exercício da sexualidade. Isso é reduzir a sexualidade e a genitalidade. E eu estava dizendo que eu falei sobre isso numa palestra, e aí algumas pessoas estranharam. Mas depois eu vi o Simão Pedro, que é espírita e entende bem da psique humana, falando a mesma coisa, fiquei muito feliz. Então, realmente não foi um fora muito grande. Nós estudamos na vida religiosa, nós estudamos sobre a sexualidade. Porque nós temos que saber nos conhecer e conhecer todos os nossos traumas ou neuroses. Porque nós vamos viver em comunidade, mas não vamos ter um companheiro, não é? Nem uma companheira. Então, nós vamos realmente viver essa solteirice em função do reino de Deus. Não porque não queramos nos casar. Porque sabemos que o casamento é uma instituição dada por Deus, e a relação sexual é algo que Deus mesmo nos deu, é um dom de Deus. E nós não temos nenhum problema com a relação sexual, de achá-la feia ou pecaminosa, qualquer coisa. O que nós lamentamos é que as pessoas desrespeitem os outros, coisifiquem, usem e descartem as pessoas. Que não é o propósito do sexo, não é, Anila? Não é o propósito, exatamente. E que não se comprometa, porque a relação sexual só tem sentido com amor, não é? E quem ama se compromete, quer se dedicar ao outro, quer fazer o outro feliz, não é? Então, a gente fica triste com isso, mas não temos esses problemas. Que às vezes as pessoas acham que nós temos, não é? Nós temos uma cabeça boa em relação a esse assunto. Ok. Anila, uma outra coisa que você me escreveu, que eu também achei muito importante, foi um recadinho, talvez você nem tenha percebido isso, que você mandou um recado e falou assim, eu lembrei disso sim, mas eu esqueci de falar com você. E você escreveu assim, eu lembrei sim, mas não me manifestei. E eu achei isso lindo, porque muitas vezes nós pensamos em alguém, uma pessoa, mas muitas vezes nós não manifestamos aquilo que nós pensamos. E é importante a gente exteriorizar amor, não é, Anila? Exteriorizar sentimento, atenção, cuidado, não é? Mesmo que seja pequeno por recados, por coisas. É tão importante a gente demonstrar os sentimentos pelas pessoas. E essa forma de demonstração, ela é bem diversificada e também tem a ver com temperamento. Então, tem uma irmã de comunidade que eu não vou conseguir que ela diga, minha irmã, eu te amo. Ela não vai conseguir, mas ela cuida, ela se dedica, e a gente consegue perceber naqueles gestos dela que às vezes está cansada e vem e faz um trabalho que é nosso, não é? Porque nós temos tarefas, todas nós temos tarefas dentro de casa. E às vezes eu vou para uma palestra e a parte que eu tinha que varrer, ou a louça que eu tinha que lavar, não dei conta. Quando eu chego, eu venho cansada pensando assim, eita, a pia deve estar cheia de louça. E eu chego e a pia não está cheia de louça. Então, era uma tarefa minha, porque elas têm a dela, aquela tarefa era minha. E ela fez, isso demonstra amor. Mas é sempre bom a gente exteriorizar e dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. As pessoas passam, a gente vai depois lamentar não ter demonstrado carinho. Carinho, é. Waila, agora vamos falar um pouquinho do diálogo interreligioso, né? Que você tem feito um trabalho maravilhoso. Nós, espíritas, somos imensamente gratos. E creio que as pessoas das outras comunidades que você já teve presente, em congregações evangélicas, em outras... Senagogas. Senagogas, né, Aila? Então, tem sido uma coisa muito marcante, muito bonita que você tem feito. Quando você vê, Aila, que já são dez anos dessa nova caminhada, dentro do mesmo caminho, o que que... Quais os frutos que você vê disso? O que que tem melhorado? O que que tem... E como que tem... Porque as pessoas falam ou pensam que... Ai, essa igreja é contra aquela, isso é contra... Realmente, as igrejas, ou algumas pessoas, ou aquele que está realmente interessado na palavra de Jesus, não está interessado em igrejismo e está interessado na comunhão. Como é que você tem visto esse progresso, Aila? Olha, eu acho que, primeiro, tem muita gente que vivencia o diálogo interreligioso. De diversas formas, né? Porque existem várias formas de vivenciar esse diálogo. A mais importante delas é uma ajuda ao sofredor. Pessoas de diversos grupos religiões, diversas religiões, cristãs e não cristãs, se unem para ajudar aquele que passou por um momento difícil, que houve alguma catástrofe, um acidente, ou uma seca, ou uma inundação, etc. Então, é o que mais se vê. Ele não é um diálogo com palavras, é um diálogo com a vida. É com se reunir para dizer assim, eu estou aqui. A gente acha interessante, há um acidente e as pessoas saem da sua casa e vão lá e dizem assim, o que é que eu posso fazer, não é? O que é que vocês... Eu estou aqui para ajudar, o que é que eu posso fazer? E, então, as pessoas se unem de diversos grupos religiosos para ajudar. Mostra que a religião realmente é aquilo que ela se propõe a ser, que é um religário, uma conexão com Deus, uma comunhão. Hoje se usa muito a palavra conexão para tudo, né? Para entender melhor, a pessoa está realmente conectada com Deus quando ela consegue se conectar com o outro. E mesmo sem falar aqueles olhares, aquela dedicação é tudo, não é? E isso aí é o que mais acontece. Mas existe também o diálogo no nível do estudo, não é? Aqui é o estudo de temas comuns, de temas que são importantes para o ser humano. E é nesses temas que são importantes para todos os seres humanos que se dão o diálogo, assim, de palestras e de estudos e tal. Porque o que as pessoas querem é ter uma ajuda para entender os seus problemas, os seus conflitos, o mundo atual, etc. E isso, dentro das religiões, é muito... é um espaço, não é? Porque as religiões estão preocupadas com o ser humano. O que é que o ser humano anda fazendo na vida dele, né? Como que o ser humano corresponde ao que Deus espera do ser humano. Então, eu vejo que há muitas pessoas, mas isso é pouco divulgado. Já há muito tempo, eu acho que bem 25 anos, que eu faço o diálogo interreligioso oficialmente, quer dizer, com o apoio da minha família, da minha família foi sempre, né? Da minha família espiritual, que é a minha congregação religiosa, com o apoio da Igreja Católica. As pessoas acham que eu estou, assim, contrária à Igreja Católica. Ainda bem que é você que está fazendo a entrevista. Eu fui a uma entrevista de uma TV uma vez, e a pessoa que entrevistava fez tudo para eu dizer que a Igreja Católica me perseguia por causa disso, e a Igreja Católica não me persegue. Eu faço como católica, com o apoio da Igreja Católica, não é? E nem mais, não faria se não fosse com o apoio da Igreja Católica, porque eu acho, assim, que se eu tiver que romper para dialogar, então não é interreligioso, não é? Então é como católica, com o apoio da Igreja, que eu faço esse diálogo. Agora, a nova fase é porque ele se tornou algo conhecido através da mídia, que antes não era. Então as pessoas assistem em uma palestra minha em um centro espírita, ou numa igreja evangélica e tal, e dizem, ah, mas aí agora ela está fazendo isso, que coisa estranha. Não, isso é antigo. Só que não ia para o YouTube. E agora ficou conhecido, não é? Mas isso é uma coisa que se faz há muito tempo, que, de repente, isso foi divulgado. O Aila, talvez não seja a expressão mais certa que eu venha usar, mas um dos grandes entraves entre as religiões é o problema da interpretação dos textos. Agora eu estou falando de entendimento, de como as pessoas leem o texto, praticamente. E eu volto aqui a uma passagem, que é Lucas, que quando... Claro que o contexto aqui é outro, mas eu estou pegando só a frase, porque quando o doutor da lei pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde, o que está escrito na lei? Uma pergunta. E logo depois, como tu interpretas? Então, assim, uma coisa é aquilo que está escrito, outra coisa é aquilo que eu interpreto, e outra coisa é aquilo que realmente aquilo queria dizer. Ou seja, a gente precisa conhecer aquilo que o outro pensa para evitar essas rixas, porque o que eu vejo é que são muitos problemas de interpretação, Aila. A gente sabe que por trás disso tem a tradução, que tem alterações, não é um texto original, e embora a palavra seja inspirada por Deus, quem traduziu, quem imprimiu, e muitas vezes quem altera as coisas são os homens, e isso gera problemas de interpretação. O que eu não quero dizer é que as pessoas que leem que são culpadas, porque às vezes está escrito. Mas você como estudiosa, você sabe que tem muitos termos na Bíblia que foram inventados menos de 200 anos atrás e foram colocados na Bíblia, não é? Eu acho que o grande problema não é tanto a interpretação, mas o sentimento com o qual se interpreta. O sentimento é que é o determinante para que haja ou não o diálogo. Porque eu interpreto como católica um texto bíblico de uma forma, não é? E você como espírita interpreta de outra forma. Mas se o sentimento que está em mim e o sentimento que está em você não é um sentimento de hostilidade, você respeita a minha forma de interpretar, porque diz assim, deve ter alguma razão para ela pensar assim, e é o grupo dela. E eu também respeito a sua forma. Então, se eu tentar reduzir a sua interpretação a minha, já não é mais diálogo. Não é mais diálogo. Agora, o que está em jogo aí? É o sentimento. Então, eu já vou ao texto com um sentimento hostil em relação ao outro. Eu já vou ao texto como dono da verdade que o outro está no erro. Entendeu? Então, tem uma entrevista muito interessante que é do diálogo interreligioso em que um pastor famoso que tem muito presente no YouTube e a gente pensa que ele tem a mente aberta. Então, ele não aceita dialogar com um grupo de umbanda. Ele diz que aceita dialogar com o católico e ele dá essa entrevista, não é? Aliás, não é entrevista, é uma conversa que eles têm. Ele dialoga com o ateu. O ateu está presente, o cético está presente, o agnóstico, o católico, o judeu, o islamista. Mas ele não aceitou dialogar com o umbandista porque ele está errado, sabe? Ele disse, eu não posso dialogar. Vocês interpretam diferente. Então, eu dialogo com vocês porque nós temos interpretação diferente. Mas ele está errado. O umbandista não pode estar aqui sentado do meu lado porque ele está errado. Bom, mas quem foi a divindade que disse que ele está errado? Quer dizer, eu não posso julgar que ele esteja errado. Ele é diferente. Então, ele é diferente. E tem uns que são mais diferentes ainda. Mas eu não posso dizer por que diferente está errado. Quem me deu a iluminação tal para dizer que esse grupo não há possibilidade de algo que ele está errado. Não, não existe isso. Ele é diferente. Se ele quiser dialogar, estou disposta a dialogar. Com quem quer que seja. Então, eu acho que é o sentimento de hostilidade e de ser dono da verdade. Então, eu tenho certos critérios e aí pergunto a ele por que o umbandista está errado. Ele disse, por que ele é errado? Nisso, nisso, nisso. Ele já tem os critérios de se for assim, é errado. Então, isso aí é muito complicado porque eu não posso excluir do diálogo ninguém. É educar o sentimento para dialogar, então, né, Aila? É educar o sentimento. Então, isso aí não é uma questão religiosa. Isso aí é maturidade afetiva. Então, pessoas tiveram um caráter, um modo de compreender o outro como errado. Isso lhe foi passado por outro alguém. Até porque Paulo ele fala das pessoas que não conhecem a lei que não vai ser o conhecer a lei ou não conhecer a lei. Porque se ele não vivenciá-la aquele que conhece a lei e não vivencia é pior do que aquele que não a conhece. Nesse sentido em relação à lei porque a lei está escrita no coração. eu estou falando isso porque eu lembro que quando eu fui estudar nós éramos um grupo de pessoas de 22 países diferentes e nós fomos estudar os mitos da criação e um dos mitos da criação era o mito bíblico. A gente estudou os mitos da criação japonesa, da criação africana, da mitologia grega e quando chegou na parte da Gênesis eu falei assim agora eu vou aproveitar um espírita e tinha uma menina que era do Nepal Adelina o nome dela e ela ficou encantada com a história com a poesia do Gênesis e eu achei que ela estava sendo sarcástica eu falei assim nós estamos estudando um centro cultural respeitado que todo mundo que está aqui tem que ter o mínimo de conhecimento do que é a Gênesis aí eu fui bem sarcástico com ela mas você nunca ouviu falar da criação de Adão e Eva e ela muito inteligente me colocou no meu lugar porque ela falou assim você conhece os mitos da criação da minha cultura aí eu coloquei a viola na sacola e fui viajar então assim nós temos que conhecer um pouco o outro para saber que com aquilo que você falou ele é diferente ele usa os mesmos princípios de nós de solidariedade de amor mas que ele tem outras fontes outro modo de entender certos textos de entender Deus de entender a vontade de Deus e eu não posso partir do pressuposto assim ah mas Jesus também não foi também Jesus criticou religiosos e criticou interpretações Jesus criticou a religião que exclui ele criticou interpretações excludentes que excluem pessoas então quando ele criticou religiosos ele criticou religiosos que diz esse é maldito esse está sendo castigado esse não pode participar né esse é impuro esse é não sei o que então não é simplesmente estar interpretando certo ou errado é uma interpretação há interpretações que incluem as pessoas que fazem com que as pessoas se aproximem de Deus e há interpretações que excluem pessoas então um religioso que diz assim esta religião com essa aqui eu não dialogo porque é errada então ela está excluindo pessoas é uma interpretação que exclui pessoas e usa a palavra de Jesus para dizer que Jesus não não gostava de certas e admitia que certas interpretações só que está fazendo exatamente o que Jesus criticava está excluindo pessoas então eu acho assim que a gente também erra muito por preconceito então as pessoas às vezes dizem assim ah porque o católico é assim assim peraí não é bem assim há pessoas indivíduos dentro do catolicismo que agem assim ou pensam assim isso não quer dizer que seja a igreja católica que pense assim e da mesma forma o evangélico e tudo mais e pessoas elas começam não sei porque elas têm uma visão sobre a outra religião e diz assim mas os os espíritos os evangélicos os não sei quem são assim eu digo mas eu convivo com eles e como é que você sabe então a pessoa elas ah não são não eu disse bom você que está dizendo me diz como é que você sabe que são assim não é o que pensam isso o que dizem isso e há muito ranço ainda muito susto muito às vezes estranheza surpresa porque pessoas religiosas estão dialogando significa que essas pessoas realmente estão levando a sério a própria religião ela leva a sério a identidade eu tenho tanta firmeza no meu ser católico que eu posso conviver com você isso não me abala o ser católico vai me enfraquecer isso não enfraquece isso fortalece né Aila e é bom sempre a gente lembrar antes de excluir qualquer pessoa de qualquer escola religiosa ou agnóstico né que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem né são as palavras então a gente tem que colocar sempre em pauta o amor para esse entendimento né eu gostaria agora então de passar para umas perguntas Aila que alguns amigos que nós temos em comum amigos muito queridos fizeram algumas perguntas e aí eu vou começar com a pergunta da nossa querida Abel Abel de Belém que ela faz pede aqui para você comente o seguinte a seguinte passagem de Mateus 27 versículos 51 e 53 no mesmo instante o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo a terra estremeceu e fenderam-se as rochas os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados e deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas é bom senhora passagem olha a Ilha antes de você responder gente isso aqui é um bate-papo se a Ilha não responder tudo agora ela vai responder numa palestra num estudo depois é só a gente pedir tá bom eu posso pelo menos dizer alguma coisa né então ele une aí o véu do templo e os sepulcros né isso então para os antigos o véu do templo significava a separação a separação entre Deus que é o a fonte da vida e todas as criaturas que são recebem a vida dessa fonte né elas eu você e qualquer ser no universo não tem a fonte da vida da existência em si mesmo mas recebe de Deus essa existência né então o véu do templo dizia um é o criador é o que é a fonte o outro é o que recebe da fonte é a separação não é quer dizer vamos distinguir vamos deixar bem claro que nem tudo é criador não é que o criador é só um que é a fonte da vida e também a morte ela era entendida como separação não é separação entre os que permanecem do lado material daqueles que estão já no pós-morte que é um mundo espiritual não é e e o túmulo é isso o túmulo é é o sinal de que alguns ficam do lado de cá e outros vão pro lado de lá então era muito importante isso não não o túmulo não quer dizer que não haja vida após a morte quer dizer que é uma vida diferente e que nós ficamos sem a presença física né sem a sem o sentir a pessoa pelos pelos sentidos físicos né sem abraçá-la sem sentir o cheiro fica na memória não é mas é isso não acontece no nosso dia a dia nós temos que amar e sentir a presença na ausência física física então o túmulo também era isso né então a a passagem desses que eram ressuscitados né que apareceram quer dizer a quando o véu do tempo se rasga não há mais separação é se o véu do tempo significava a separação se ele se rasgou não há mais separação quer dizer que não há uma um Deus tão inacessível né e do centro das suas criaturas mas que essa Deus derramou essa vida e se tornou acessível é a todos nós que bonito isso Aila porque é isso que você falou quando o véu se rasga e quando os sepulcros também são abertos já não há mais a morte não há aquela separação bonito isso se o véu se rasgar e o sepulcro se rachar e abrir é a mesma coisa não há mais separação quer dizer que com a ressurreição de Jesus morte e ressurreição de Jesus não é essa separação ela acaba mas aí eu penso mas o meu pai faleceu há dois anos e eu não estou vendo não estou está querendo dizer o seguinte que ali naquele momento da morte e ressurreição de Jesus é dado início a um tempo novo um momento novo e que vai se planificar ali é o início e isso vai acontecer um dia não haverá mais nenhuma separação não é Paulo também vai falar disso haverá um momento em que os que estão do lado de cá os que estão do lado de lá vão todos se unir não é um só rebanho um só rebanho um só pastor todo mundo junto então templos né sepulcros abertos e velhas gargas e não há separação a morte e ressurreição de Jesus acaba com a separação entre o mundo espiritual e o mundo material agora ela não é plena ainda mas ela vai se planificar o mundo está se transformando e ou com a volta de Jesus ou com o mundo de regeneração são vários modos que as pessoas falam mas é a mesma coisa todos nós estaremos juntos ok agora tem aqui um pedido do Gilberto Porto que ele fala que em João 17 21 e 26 há uma perícope com o título a oração de Jesus que é lindíssima e profunda que é quando Jesus pede a Deus que proteja todos aqueles que estão com ele que estão levando a palavra dele que aceitaram essa estrada que optaram por seguir essa estrada e ele diz aqui o seguinte em que termos podemos entender essa oração de Jesus de alguma forma podemos imaginá-la como uma interpretação ou uma nova forma do Pai Nosso os católicos chamam essa oração de a oração sacerdotal a oração sacerdotal é uma oração em que ele pede por nós ele pediu por mim aí ele pediu pelo Altinho é uma oração que ele pede pelos seguidores do futuro ele pede ele consegue nessa oração reunir o passado de Israel o presente que é ele ali em frente aos discípulos pedindo pelos discípulos diante dos discípulos pedindo pelo discípulo e o futuro ele pede que Deus acolha aqueles que já foram estes que estão aqui e aqueles que vão crer no futuro por causa da palavra destes então é a hora que todos nós nos sentimos incluídos numa oração de Jesus a seu pai ao pai dele ao nosso pai isso é tão bonito né Aila que coisa boa Jesus é o máximo é a hora que a gente diz assim eu gosto de ler isso aí eu peço também por aqueles que vão crer a partir da palavra destes então eu gosto disso porque é aí que eu me sinto Jesus orou por mim gente que bonito isso Jesus orou por nós isso é profundo aí orou pensando em mim orou sabendo que eu Aila e claro que a gente não tem acesso a isso mas imagina que coisa linda Jesus já pedindo por nós ele já saberia que nós o seguiríamos pedindo a Deus para que nos fortalecesse para nos fortalecer na perseguição não nos deixar cair ele já sabia disso que lindo que lindo que lindo Aila agora que tem uma pergunta que é maravilhosa fale sobre a pergunta de Jesus que ecoa pela eternidade que buscais pergunta do nosso querido Edson Coutinho do Rio de Janeiro que buscais é sempre atual né Aila sempre atual essa pergunta ela nos faz lembrar da pergunta que tem lá você falou do mito não é mito fábula parábola lá do Gênesis e a pergunta lá que Deus faz Adão quando Adão se esconde é onde estás e assim onde estás é no sentido de que você tem presente a si mesmo você foge de quem de quem de que não é porque de Deus ninguém foge não é então do que que você se esconde você foge do seu ser do seu próprio ser não é e a outra é essa então essa pergunta forte é a grande pergunta antropológica a pergunta que Deus faz onde estás onde você se situa do que que você foge e essa resposta é dada depois no salmo 139 porque onde quer que eu vá embaixo em cima olha que link interessante Aila muito bem colocada então e essa outra de Jesus é que busca qual é o seu desejo o que que você almeja o que que você tanto quer quem né afinal de contas até mesmo quando nós buscamos Jesus que tipo de Jesus nós buscamos porque a gente pode fazer uma ideia totalmente equivocada sobre Jesus né então é sempre bom a gente meditar nessas perguntas e elas não são para ser respondidas elas são para ser meditadas meditadas cada um deve levar a sério essa pergunta essa e a do Gênesis né e a gente se equivoca até a respeito de nós mesmos né do que que nós estamos fazendo aqui e a gente tendo a fugir daquilo que que não gostamos em nós que achamos que erramos né então é sempre para a gente ter essas perguntas diante de se tem outra que eu gosto muito além dessa que é uma não chega a ser uma pergunta mas é uma expressão que dizem não sei se é a Marta ou a Maria quando Lázaro falece Jesus chega então dizem assim o mestre está aí e te chama muito forte o mestre está presente e te chama né então é isso aí é forte também mais uma para a gente meditar gente vamos meditar tá vendo como é vale esse bate-papo com a Aila porque eu simplesmente eu falei aqui uma pergunta do nosso querido Edson que Buscais e Aila volta lá no princípio e diz porque escondes né e então obrigado Aila e obrigado Edson pela pergunta e tem aqui um um pedido do Tiago Hoechlin então eu não vou saber o Tiago VP que ele pede para falar conosco que você fale conosco Aila daquele exemplo da tempestade de Jesus e os discípulos no barco e ele pede aqui duas coisas mais mais centrais né mestre não te importa que estamos perecendo para além do objetivo na passagem do objetivo né o que o barco representa para nós e o que este passemos para o outro lado significa e claro que homem é esse que até os ventos obedecem então são aqui alguns elementos né o barco esse passemos para o outro lado e que homem é esse aí o barco muitas vezes foi tido pelos santos do passado como sendo a igreja ou a igreja no sentido da comunidade que segue Jesus comunidade dos discípulos que passava por muita dificuldade perseguição martírio e parecia que ele Jesus dormia e não estava se importando né não te importa que pereçamos então mas eles diziam esse santo do passado né e apesar de parecer que ele dorme ele está no barco nós não estamos sozinhos né o barco não vai afundar porque ele está no barco né então não adianta a gente achar que ele não está vendo não está presente não se importa ele se importa ele está fazendo algo nós aqui não conseguimos ver então ele nessa hora nos pede fé fé confiança nele que o que quer que aconteça é uma também uma frase de Paulo nem a espada nem a morte nem não há nada que possa nos separar do amor do Cristo não é do amor de Deus não há nada que possa nos separar mesmo que venha a morte mesmo nós não vamos perecer porque nós não estaremos separados dele ele está conosco isso não é o pior que pode nos acontecer o pior que pode nos acontecer é a gente se desvincular do Cristo não é essa é a morte né se isso não acontece se isso não acontece na realidade então não importa nada que aconteça que nos aconteça agora o barco também pode ser um momento histórico em que nós estamos vivendo parece que o mundo está meio maluco que Cristo não está vendo que a coisa está bagunçada as pessoas falam em violência em guerra em tolerância e tudo mais crises financeiras e catástrofes etc aí parece que ele não está né então achei muito bonito uma reportagem porque houve um eu não me lembro qual foi a catástrofe que aconteceu mas foi um cataclise na natureza né e então um uma âncora de um jornal nos Estados Unidos disse e aí cristãos onde é que está Deus que não me lembro se foi o terremoto no Haiti não me lembro bem mas foi algo bem sério e aí ele falou isso onde está Deus aí onde está o Cristo que tantas pessoas morreram então saiu num jornal impresso essa pergunta onde está Deus digamos que tenha sido que eu não lembro agora no momento digamos que tenha sido o que aconteceu no Haiti onde estava Deus quando houve esse acontecimento no Haiti aí ele disse assim estava na pessoa que correu para lá para cuidar dos feridos estava no policial estava no meio os voluntários estávamos voluntários estava em todos que choraram no mundo inteiro quando ouviram você falando a notícia estavam naqueles que oraram por todos os familiares estavam naqueles que mandaram cobertores que mandaram malimentos Deus estava aí ele é assim que ele está presente a partir dos seus seguidores então pode ser o momento atual pode ser a minha vida parece que a minha vida é um barco agitado por tempestade e só problema só problema só problema será que Cristo está vendo ele está no barco ele está no leme ele conduz então quando realmente a tempestade passa a gente se encontra diante do mistério o mistério ele não tem explicação racional o mistério é para ser contemplado o mistério é para que o coração possa ver o essencial que é invisível aos olhos possa ver bem com o coração eu diria um pequeno príncipe Aila e esse passemos para o outro lado esse convite é uma interpretação minha Aila agora se eu tiver errado por favor que você corrija mas esse convite que Jesus nos faz passemos para o outro lado é que tomemos uma decisão essa decisão vai ter consequências mas eu vou estar com vocês mas nós não podemos ficar desse lado nós temos que mudar quando algo nos acontece porque todo mundo tem problemas não tem um ser humano que não tem problema senão nós seríamos humanos mas nós podemos vivenciar experienciar essa dificuldade como alguém que não sente a presença do Cristo no barco e portanto se desespera e alguém que passa pelos mesmos apertos mas de alguma forma ele está aqui eu não consigo perceber como é que ele está agindo mas eu confio nele então esse passar para outra margem pode ser exatamente esse eu não devo me posicionar como alguém que não confia eu devo passar para um outro tipo de pensamento e de sentimento aquele de quem confia bonito isso Aila obrigado e agora aqui tem uma pergunta do Mário Tuge do Japão e ele pergunta o seguinte quantos são os evangelhos apócrifos onde encontrá-los e como estudá-los seriamente os evangelhos apócrifos são vários não me lembro agora quanto eles são mas eles estão publicados não é eles são de diversos tipos eles são de eles se dividem em diversos tipos tem o tipo evangelhos de infância que mencionam a infância de Jesus de Maria de Paulo etc tem evangelhos que são mais históricos que se pretende fazer uma história do tipo essa história que foi contada ali deixou não mencionou alguns detalhes eu vou mencionar agora não é e que esses mais históricos eles são do tipo um dos apóstolos o evangelho é atribuído atribuído a um dos apóstolos que diz olha faltou dizer isso aí tem Tomé dizendo Tiago dizendo fulano dizendo então esses são mais históricos e geralmente eles se concentram nos momentos da paixão de Cristo são mais da paixão de Cristo e tem os evangelhos gnósticos que são aqueles bem simbólicos que é de um grupo religioso da época que eram mais místicos e tem Maria Magdalena e outros que são bem simbólicos exigem muito que a pessoa se dedique à interpretação dos símbolos para poder entender pode ser ao pé da letra os gnósticos nenhuma literatura deve ser tomada ao pé da letra você deve sempre perguntar o que o autor poderia estar querendo dizer com essas palavras mas o gnóstico ele é muito mais simbólico então é muito mais perigoso tomar ao pé da letra ao pé da letra então eles são de vários tipos são muitos mas estão todos traduzidos publicados em vários idiomas em português há muito eu não sei como é que vai encontrar no Japão mas geralmente tem volume de evangelhos às vezes tem os evangelhos gnósticos estão todos juntos ou tem os evangelhos de infância e aí vai tem um site do Frei de Jassi de Freitas Farias ele é um pouco polêmico mas ele tem se dedicado muito ao estudo dos apócrifos se não me engano é www Bíblia e Apócrifos mas se colocar no Google Bíblia e Apócrifos Frei Jassi só dá um site só tem ele é bem visto e lá tem várias informações e se pode ler e aí cada um tem um filtro de discernimento para ver o que que fica o que que não fica ele foi meu professor eu acho polêmico mas eu concordo com mais ou menos 90% do que ele diz só que ele o Frei Jassi ele gosta de causar surpresas ele é polêmico então ele conta as coisas de um modo polêmico eu gosto de falar dos apócrifos tem uma palestra minha no YouTube sobre apócrifos na realidade foi sobre vários o que são apócrifos mas a primeira parte do curso não houve um problema com a filmagem que era uma filmagem artesanal caseira não era profissional então houve um problema mas ficou pelo menos o Maria Madalena e Tomé ficou no YouTube em uma ilha Pinheiro apócrifos então sai talvez ajude não é a ter algumas informações Obrigado Aila agora tem aqui uma pergunta de uma pessoa que gosta muito de você que tem muita vontade tem muita gente que gosta de você mas essa aqui em especial e quando eu pedi a ela ela falou assim olha eu vou pedir uma coisa altinha de última hora mas é confusa pelo menos pra mim eu gostaria que se a Aila pudesse ela me falasse nos respondesse sobre isso que é Josiane Macedo de Goiás qual foi o sinal que Deus colocou em Caim mencionado no Gênesis e também se você poderia falar ou esclarecer um pouquinho sobre o que é a trindade na Bíblia se não der tempo agora Josiane a pergunta foi falada e ela vai responder em outra oportunidade porque é muito profundo né Aila o sinal colocado em Caim os estudiosos ficam pensando sobre uma marca física uma tatuagem alguma coisa mas possivelmente como o texto de Caim é um texto que vem de um mito e que tem por objetivo dizer que nós somos irmãos que a gente não gosta um do outro nós somos irmãos e quando eu se eu ferir alguém eu estou ferindo o meu irmão se eu matar alguém eu estou matando o meu irmão e que Deus não quer a vingança então o medo do Caim é da vingança para você ver como é simbólico quem é que vai se vingar de Caim tinha só Caim Abel para Caim matou Abel como é que alguém vai se vingar de Caim então para ver a simbologia da coisa então quer dizer que nós somos irmãos e que nós não devemos nos ferir porque estamos ferindo o irmão agora se a gente leva para um lado teológico simbólico não é a gente vê que o sinal o sinal de que Deus não quer a vingança é o sinal do perdão é o sinal da misericórdia então ali esse sinal seria um símbolo um símbolo um símbolo não marcado na carne mas no espírito mas no espírito Deus não quer a vingança Deus não quer o rancor Deus não quer a violência o ódio ok agora sobre a trindade a trindade esse termo não está na bíblia não é a trindade gente olha que interessante a gente fala isso retirando coisas como se estivessem da bíblia e esse termo não está lá só isso já valeu principalmente Paulo nas cartas ao saudar as pessoas ele fala no pai no filho e no espírito santo mas ele não usa o termo trindade ele dá graças a Deus Pai a Jesus Cristo e ao espírito santo não é então depois na doutrina da igreja católica e também na doutrina da igreja protestante que permaneceu não é se chamam os três essas três menções de atividade mas não é aqui o caso de passar uma fé católica nem nem tão pouco nem daria tempo para explicar essa fé católica mas dizer que na bíblia não tem o termo trindade o que tem é principalmente nas cartas de Paulo são essas três realidades pessoas essa citação trina de Paulo o pai filho e espírito santo que está geralmente no início das cartas a esses nós chamamos de trindade que interessante isso eu pessoalmente achava que isso era uma coisa que estava na bíblia não da maneira que nós pensamos muito bom olha agora tem aqui Fábio Damasceno rei de janeiro também foi de última hora e ele disse o seguinte como entender e suportar a dor e seguir de cabeça erguida em frente quando nós estamos realmente alicerçados ou então como diria Paulo enraizados no Cristo quando quando nós somos um ramo enxertado no Cristo a gente recebe essa seiva não é não há motivos racionais para isso esse é um sentimento profundo é uma experiência profunda de que ele me sustenta ele tem sustentado pessoas passadas por grandes dores grandes sim famílias que perderam filhos com a violência a gente nota como essas pessoas que estão cada vez mais enraizadas assim enxertadas no Cristo mas elas suportam então não suportam porque tem explicação elas suportam porque elas tem uma força essa força é como uma seiva que alimenta os ramos os galhos que estão enxertados ela tem essa seiva ela tem essa força uma força que vem dentro delas ela supera muito obrigado gente olha é um bate-papo que não dá vontade de terminar mas nós temos tempo nós temos eu tenho muita coisa aqui para perguntar que não vai ser agora aí vai ficar na próxima oportunidade mas já para encerrar eu gostaria só de de perguntar a você uma coisa que você falou foi uma das primeiras entrevistas que eu ouvi sua numa rádio que uma pessoa perguntou a você o que é que você mais gosta quando você vê o que você mais admira na doutrina espírita e você deu uma resposta isso já tem alguns anos que eu fiquei muito contente com a sua resposta surpreso porque eu não esperava a sua resposta e você disse o seguinte o que mais me chama atenção é a caridade olha ela lembrou da pergunta antes de eu falar o que continua me chamando atenção é a caridade é a caridade né aí então não é o fato de ter como a reencarnação como base a psicografia o contato direto com os espíritos não é isso é a caridade que te chamou atenção Aila eu estou falando isso gente Aila é católica madre superiora então assim é muito importante para nós a resposta de alguém de outra religião nos chamando a atenção e observando o propósito que é o da doutrina espírita também porque fora da caridade não há salvação então Aila o meu início quando eu não conhecia pessoas espíritas que os primeiros foram 10 anos atrás em 2000 obrigado Sérgio Marota sempre então mas eu entrava em contato não chegava a ter amizade a ter um convívio né às vezes nem sabia o nome mas a pessoa estava fazendo a caridade então claro de ouvir falar a gente sabia que espíritas tem dons né que não entendi direito como nem porquê nem como funcionava porque sempre preferi não ter ideias pré-concebidas sobre religiões acho que isso me facilitou muito o diálogo porque eu disse não quando eu conhecer um né que me explicar certas coisas eu vou saber enquanto eu não sou belo de ouvir falar não dá certo mas assim quando eu tinha contato com algum espírito ele estava fazendo um bem ele estava atendendo os pobres era um médico que tinha ido para atender os pobres era um dentista era um advogado que eles pediam um tempo para para instruir as pessoas sobre os direitos dela causas que ela e ou então pessoas que estavam distribuindo sopa pessoa que está que então eu todas as vezes que eu entrava em contato com algum espírito ele estava fazendo o bem né então é tanto que tinha um um colega no ensino médio que ele se disse espírita para mim e eu disse assim mas onde que você trabalha aí ele pensou que era profissão não é disse não eu estou desempregada disse não onde que você trabalha fazendo o bem aí ele olhou para mim aí eu olhei para ele e disse assim você não é espírita você não está fazendo nada pelos outros você não é espírita porque quando eu pergunto para uma pessoa que ela me diz eu sou espírita ela sempre está fazendo bem ela está ajudando alguém você não não ajuda ninguém você não é espírita aí ele disse não é que eu estou indo a um centro e lá não lhe chamaram para você fazer alguma coisa pelas pessoas eu não conseguia conceber a coisa então eu ainda admiro muito os espíritas por fazerem o bem por fazerem o bem sem olhar quem eles é uma instituição católica ele ajuda vai voluntário está voluntário em qualquer lugar está precisando de ajuda ele vai não é então isso aí é importante porque não é um espírita só dentro do centro fazendo mas ele onde precisar ele está fazendo bem então espíritas ajudam muito as instituições de freiras de irmãs às vezes não chega dizendo que é espírito mas ele não escola e se dissesse é perdoa não é Aila se eu perdoa está perdoado olha nosso bate-papo está chegando ao fim eu gostaria de agradecer ao grupo missões evangélicas não eu gostaria de agradecer ao espaço Chico Xavier na pessoa do casal Santos Elizabeth ao Carlos a Emiliana que estão aqui atrás das câmeras eles que nos proporcionaram esse encontro e para encerrar Aila eu gostaria de dizer o que nós espíritas pensamos de você e de toda essa família bonita que é a Nova Jerusalém para dizer que nós te somos imensamente gratos e quando eu digo que nós somos gratos a você a você pessoa a você memória do Padre Gaitano a você presença do Padre Gaitano a você as irmãs que estão cuidando da Nova Jerusalém quando você não está lá agradecendo ao nosso querido Papa Francisco né e para dizer que nós te somos imensamente gratos que você veio trazer para nós uma brisa nova de entendimentos sobre coisas que nós deixamos um pouco de lado por um período de tempo que nós fomos muito para o lado científico para o lado filosófico e como o próprio Chico disse que de todos os aspectos o evangélico é o mais importante o evangelho tem que ser o centro e nós agradecemos a você desse trabalho que você tem feito no meio do nosso movimento para dizer que nós somos muito gratos que nós te amamos muito que você vai estar sempre no nosso coração e eu gostaria de terminar te dando um abraço não meu porque eu abraço muito mas um abraço em nome de todas as pessoas que gostariam de estar aqui te abraçando e tendo essa oportunidade de estar conversando com você então eu vou te abraçar em nome deles obrigado por tudo de nada também quero só dizer que eu quero agradecer já estamos sendo gravados por espíritas então agradecer aos espíritas pela abertura porque não não é comum se pegar o microfone e deixar uma pessoa de outro grupo religioso falar só há diálogo quando dois querem e se eu posso falar e ouvir é porque também estão falando para mim estão me dando oportunidade estão me escutando também isso não acontece só com o movimento espírita de algumas igrejas evangélicas como a igreja betesda já me convidou várias vezes para falar na igreja então já teve o judaísmo nesse ano que me chamou para dar um curso sobre o documento do marmo então tudo isso só é possível quando as pessoas querem não poderia exercer o diálogo se eu quisesse e os outros não quiserem então agradeço de modo especial agora ao movimento espírita não só do Brasil mas já que estou também fora do Brasil e se já está saindo do controle eu nunca pensei em chegar tão longe mas a gente vai fazendo a vontade de Deus acredito que isso seja também a vontade de Jesus a gente tem falhas mas a gente vai à medida que o tempo vai passando a gente vai tentando melhorar nas falhas do diálogo Aila nós abrimos as portas para você e te trancamos você não sai mais queridos amigos então esse foi mais um bate-papo dessa vez com a irmã Aila Pinheiro de Andrade muito obrigado e até a próxima Amém Amém